No mês da África, pela primeira vez vai acontecer em Campinas o Prêmio Internacional Africa Friends nos dias 9, 10, 12 e 13 de maio. Realizado pelo Instituto Azusa, o evento não tem o objetivo de festejar o mês de maio em alusão à libertação dos escravos no Brasil, e sim reafirmar ações afirmativas e políticas públicas que deveriam ter sido implantadas pelo governo do Brasil já em seu feito. Fazer uma grande reflexão ao que ocorreu na libertação dos escravos aqui no Brasil, onde não houve políticas públicas que pudessem cooperar com o soerimento desse povo. Não houve o mesmo tratamento que foram dados aos japoneses, aos italianos, entre outras nações, que vieram ao Brasil como imigrantes. E quero ser muito claro que o nosso objetivo não é festejar, mas fazer aquilo que deveria ser feito por parte do governo brasileiro quando na libertação dos escravos. A programação oficial será na Câmara Municipal com a presença de autoridades e palestrantes que vão falar sobre a cidade em alinhamento com as práticas das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a ESG, que tratam das práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, com destaque para a ODS-1, que tem a erradicação da pobreza como tema central, e a ODS-10. A ODS-10 trata destas questões raciais, das dificuldades dos negros na área da empregabilidade, entre outras questões que envolvem o racismo institucional dentro das grandes corporações. A iniciativa é do vereador Permínio Monteiro, que foi procurado pela organização do evento. Como um vereador afrodescendente, e ser escolhido por eles, onde será realizado com várias personalidades internacionais, embaixadores da ONU também vão comparecer, é o reconhecimento, é o reconhecimento de um trabalho já de seis anos e meio, de dois mandatos, e um trabalho sério que está sendo reconhecido hoje até a nível internacional. Será o primeiro a ser realizado na cidade de Campinas, e a Câmara Municipal fica muito grata por ter sido escolhida. E eu, como vereador, que também foi escolhido pelo reverendo Sérgio Mello, fico muito feliz por essa conquista onde a gente traz para o Legislativo, no caso a Câmara Municipal de Campinas, realizar um evento de grande proporção internacional, onde vai acontecer muitas coisas, onde vai se falar sobre capacitação, tolerância, empregabilidade das pessoas, música, cultura e esporte. Ao longo da semana do prêmio, serão realizadas várias programações internacionais na cidade, além de ações sociais, junto à população de imigrantes e refugiados africanos e haitianos, moradores da cidade de Campinas. O Prêmio Internacional Africa Friends é um prêmio humanitário oferecido a personalidades, empresas, instituições, atletas, lideranças religiosas e líderes de diversas nações alinhados com projetos humanitários no apoio aos governos das cidades, com o propósito de estabelecerem o combate contra a miséria, a fome, discriminação racial, desemprego, intolerância religiosa e ausência escolar. Fica aqui o convite para participar deste grande evento dia 9. Dia 9, próximo, a partir das 9 horas da manhã, você está convidado para participar deste grande evento internacional. Teremos representantes da ONU, das Organizações das Nações Unidas, de países africanos, e vai acontecer o Prêmio Africa Friends para entidades que ajudam na divulgação e na defesa da cultura da África. Então, para nós é uma alegria sediar este evento e eu já quero fazer um convite para você, dia 9, a partir das 9 horas, venha participar presencialmente ou acompanhando aqui pela nossa TV Câmara. Tchau! 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 Tchau!